Aqui eu estou com o Cristiano, que é o presidente do Motorhead Está recebendo a gente aqui muito bem, graças a Deus O que você achou da sede nova aqui? Fiat, foi show Bom dia galera, sejam muito bem vindos ao canal Rotas de Aventura Hoje é sábado, dia 5 de fevereiro Hoje é um dia especial para uma galera que está fazendo Vai começar uma nova história E a gente vai participar dessa nova história deles Eles já começaram, já estão com a sede lá E hoje é a inauguração da sede deles lá Vários motoclubes lá e eu vou gravar para vocês lá É a sede do Motorhead Motoclube E o Cristiano, que é o presidente O cara é fera demais O cara é muito amigo nosso É irmãozaço mesmo E eu não podia deixar de fazer essa presença aí para ele Considero pra caramba esse cara Eles têm enfrentado várias para poder É muito trabalho né, montar a sede né Então, parabéns aí para esses caras viu E vambora Já estamos aqui chegando na 101 Eu vou parar para abastecer no primeiro posto ali Entrar por Iconha Encontrar... Talvez encontre um pessoal já ali em Iconha Na praça Aí eu vou... Vou parar um pouco ali Depois a gente segue subindo por Iconha E Vargem Alta É... Fica na cidade... A sede deles fica na cidade de Afonso Cláudio Muito legal galera Pô, show de bola Ninguém viu nada Deixa eu só passar a 60 aqui Que eu não sei se... Se esse radar pega desse lado de cá É isso aí galera Deu 98 aqui no poço então... Gasolina mais barata é melhor né Hehehehe Falei para ele dar gasolina MB Caramba Ele ficou meio assim para responder Aí eu já falei né A mais barata Hehehe E aí A mais barata Falei 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 Mas é bonito os caminhos aqui né galera Show de bola Show de bola Show de bola Mas aqui tem menos buraco Tem uma parte ali que é mais de boa do que lá Então eu consigo subir até a ponte lá de Bom Destino Uma antes de Bom Destino né Da ilha lá E atravesso E top das galáxias Vamos lá Encontrei o Paulista e a galera de Cachoeira Agora estamos indo lá E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto